Fala aí seus doidos, como que vocês estão? Beleza? Bom, hoje então a gente vai pegar a música Can Let You Go do Elegate Nem sei se é assim que fala, mas tudo bem Vamos lá então Essa música ela tá cheia de pestanas, tá? No final da aula eu vou falar de um jeito que fique mais fácil de vocês tocarem essa música Não vai ficar igual, porém é um jeito mais simples e mais fácil de tocar, basta ter um capotraste que você vai conseguir encontrar esses acordes Beleza? Então vamos lá pro original, do jeito que eu escuto é o jeito que eu vou tocar, bora lá Os acordes da música vão ser Fá sustenido Dó sustenido Sol sustenido E o Lá sustenido menor Só isso, de novo Fá sustenido Dó sustenido Sol sustenido E o Lá sustenido menor E a batida vai ser mais ou menos assim Beleza? Então basicamente o primeiro e o segundo acorde Fica aquele ritmo pop dividido no meio Então ó Baixo Baixo Cima, cima Baixo, baixo O Sol sustenido duas pra baixo Aí o Lá sustenido e o Sol uma pra baixo E volta no começo de novo E também tem o Sol depois que eu vou passar pra vocês que é bem tranquilo de fazer também Beleza? Vamos tentar tocar com a música? Vamos tentar tocar com a música Vamos tentar tocar com a música E aí Vamos tentar tocar com a música Deu pra entender? Música bem tranquilinha de tocar também Sossegado, dá pra treinar Vamos pegar o solinho do começo? Então o solinho do começo, tablatura na tela, vai ser assim Música de novo Música de fundo E aí pra quem for iniciante que quiser tocar de um jeito mais fácil essa música Vai colocar o capotrace na sexta casa E os acordes vão ficar Dó Sol Ré Mi menor E ré Então o que é o fá sustenido vai ficar dó O que é o dó sustenido vai ficar sol O que é o sol sustenido vai ficar ré E o que é o lá sustenido menor vai ficar mi menor Então vai ficar mais ou menos assim né Aqui 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 Capotrace na sexta casa então Beleza? Vai ficar esses acordes Vai ficar os mesmos acordes da música inteira Vai ficar com o mesmo som Porém mais agudo aqui né Não vai ficar igual porque a música é mais grave Mais pra trás né Então aqui vai ficar um pouquinho mais agudo Mas assim É o que eu tô falando Se você não sabe fazer as pestanas Não conhece nada ainda Essa é uma alternativa Legal Vai continuar no mesmo tom Porém com o capotrace na sexta casa A única coisa que não pode acontecer É ficar refém do capotrace Beleza? Galera Muito obrigado por vocês terem assistido Se você gostou Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Deixa nos comentários Se vocês gostaram dessa aula Um pouquinho mais direta Sem muita falação Meu curso online Tá aqui na descrição Meu grupo do WhatsApp Também tá na descrição Que é onde eu aviso Todas essas 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 aulas Enfim Se você quiser fazer parte Entra aqui que tá na descrição Se tiver alguma dúvida Pode me chamar Que eu vou fazer o possível Pra atender vocês Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau